galera vamos fazer um review finalmente nós voltamos de review tá no canal vamos fazer um review dessa figura da união nerds tá não é original tá é um bootleg mas ele é bem bonito eu paguei nem acho que foi vinte e cinco reais de casa mesmo na rua é nosso cabelão né ele vem com uma embalagem bem bonita tá a embalagem eu não guardei eu joguei fora tá nesse Hulk aqui eu tinha um Hulk é um Hulk é de outro mas ele é muito pequeno aí eu to ok tá eu desfiz aquele Hulk não está mais aqui na minha coleção tá com outra pessoa de bomba aqui é entanto um dia para você não a gente pode ver aqui ó esse aqui eu deixo como Hulk de gay finita tá e eu ainda quero ter o bolso Hulk e Hulk dos quadrinhos tá aquela coleção nova da Marvel 20 anos da Hasbro então eu vou ter e também quero ter o maestro da coleção da coleção de Hulk tá mas vamos ver os detalhes a Red não tá toda bonita mas é o Hulk ele é decente essa Red não parece com o ator né mas eu vou ter que ver aqui ó eu vou ter que ver aqui ó eu uso esse aqui ó eu uso esse aqui ó acho que o coração dele é bem pouca tá a gente tem uma pintura a pintura dele é um pouco diferente tá aqui ó então aqui ó é é um é muda né que vem aqui o plástico a gente tem aqui a calça dele vou ter que ver dele aqui dentro até sair uma luz mas tá bem difícil tem que ver também a aqui ó a calça tá a calça dos descidos que não conseguem rasgar tá a calça aqui não vai rasgar o Hulk vocês conhecem a história do Hulk né é né é e ele é dos vingadores e no entanto ele é um dos vingadores originais e também tem a série da prima dele né é aqui o pé tá o pé dele é bem grande tá é articulações vamos falar de articulações cabeça ele G é bem é ele o braço também tem movimento aqui e G é só que só que não abre e nem tem articulações no cotovelo ó mas por Hulk não é igual um homem você tem que ficar fazendo um monte de pose o Hulk não cadê essa pose assim já pose já muito você bem que assim já está bom de ficar uma pose assim o Hulk ele tem que tá bem parado mesmo é ele tem a cintura tá então ele vai já cintura é é o pé ele não G ele G um pouquinho o pé mas a perna também não tem uma articulação então isso é uma coisa bem ruim da figura hum se não fosse a perna né se fez uma apertura nem o Hulk não precisa de apertura mas é vai colocar algumas pose né mas é bem legal ele eu quero ter o Hulk cartilador tá já vi vendendo um bootleg vindo bem bonito e tem um Hulk mais clássico né é eu tenho uma questão de Hulk aqui que ele é essa já é original bem mais antiga tem uns 10 anos tá é no McDonald's é já mostrei que ela ficou do Wolverine que eu tenho no McDonald's então é dessa coleção tá o Hulk atual e o Hulk que eu tenho no McDonald's então você vê que a altura dele desse Hulk do McDonald's tá bem velho esse Hulk do McDonald's tem o que? já 10 anos que eu tô com ele esse Hulk aqui tem menos de um ano que eu tô com ele ele vai fazer ele e tá vendo que a altura é um pouquinho diferente né esse Hulk eu acho que tem 10 cm ou 11 cm esse aqui deve ter aqui uns 15, 16 cm o segundo o WWE eu já fiz review que é um finador eu também tenho Thor o novo novo Thor e tem uns meses atrás tá também a figuração dele ele não é tão ele é bem grande do Hulk aqui ó o Omo de Ferro o Omo de Ferro ele a o Omo de Ferro ainda ele fica ele é olhenta o Hulk mas a é o Hulk ó né o Omo de Ferro chega até da cabila do Hulk mas é igual se o ouro igual a um humano normal igual o Thor, o meu Thor é bem maior que o dele, um pouquinho maior que o Hulk e o Thor tem também na escala porque ele é um, ele é um, ele é um deus e aqui é o Homem de Ferro tá, esse Homem de Ferro que é a marca de 50 tá também a Razo vai lançar essa madeira, a minha também é no original, minha bootleg tem algumas ficou bootleg, só algumas originais né, a gente não consegue comprar o original mas compra bootleg, mas pelo menos a gente foi uma coleção né, deixa eu arrumar aqui eu posso até colocar ele na, onde ele fica cozinha dois tá, e eu posso até mostrar a coleção é, deixa eu colocar uma pose aqui, eu tinha a Hulk Buster, mas em breve eu vou recomprar uma Hulk Buster, para ter a coleção tá, e eu também quero ter uma parte da coleção só do Homem de Ferro, mas a gente consegue colocar ele em pose tá, sem revir o Homem de Ferro 50, mas a gente pode deixar, eu não tenho temos aqui tá, para o Hulk, ele, sem ficar, o Homem de Ferro caiu, como é que a gente pode desenhar né, aquela, o, então é, então ele tá, enquanto a gente mata o final, o Hulk Lee, tá aqui, o diabo tá aqui no chão é, então, é isso galera, deixa o like, se inscreve no canal, adianta, tchau, é, é, se inscrever, qual ficou vocês quer mais tá, pode ter algumas seguras desse pouquinho tá, é, em breve vou trazer algumas seguras novas que eu quero, vou cobrar, vou aumentar um dinheiro aqui, vou cobrar uma segura nova, deixa eu só arrumar aqui, o Homem de Ferro, na pose aqui, e esse é um de ferro aqui, bem difícil de ficar em pé, tá, a gente, olha o inimigo do Hulk, é, eu vou desigatar, a gente pode ver aí, é, então galera, deixa eu lá que tá assim, o canal de sininho, tchau, é, é, edição, vai ter edição tá, só não sei se, ai, só não sei se esse vídeo vai, vai ser sábado, é, sábado tá, é, tô achando que esse vídeo não, acho que não vai mais, vai ter tempo de editar, eu acho que não vai ter tempo de editar você, esse vídeo, tá, então, eu não sei, se você tiver aí, você vai dar no futuro, você vai saber, acho que é o vídeo desse, hoje mesmo,